Seja bem-vindo, viajantes! Eu sou o Nilson Júnior, esse aqui é o Ollie, e você está num bilhete, por favor, e nós estamos aqui em Orlando, e hoje, num vídeo muito especial, Contemporary Resort, sim, aqui do ladinho do Magic Kingdom, que está bem aqui atrás de mim, para jantarmos no Chef Mickey's. Eu sei que vocês já estavam me pedindo há muito tempo, finalmente a gente conseguiu uma reserva, e a gente vai jantar com o Mickey e toda a sua turma. Eu vou levar vocês junto com a gente, vai ser a primeira vez do Oliver, obviamente aqui nos parques de Orlando, não vai ser a primeira vez jantando com o Mickey per se, porque a gente já foi no Cruzeiro da Disney, mas vai ser a primeira vez que o Oliver vai poder abraçar o Mickey, e finalmente, não consigo me aguentar de ansiedade, vamos lá ver como é que vai ser. Estamos aqui dentro do Contemporary Resort, o Chef Mickey é aqui, a entrada, e logo do ladinho tem o Contempo Café, que aí é um restaurante self-service, quick service, que você pode passar e pegar uma comida rápida, mas não tem um encontro com personagens, não tem buffet, e por aí vai. Você paga por tudo que você consome, e aqui em cima estão os quartos do Contemporary, então as pessoas estão hospedadas ali, e também passa o Monorail, exatamente aí nessa parte cinza aí que vocês estão vendo, o Monorail passa aqui dentro, antes de chegar no Magic Kingdom. E esse resort é lindo, né, olha só esses morais, olha só que coisa linda. É muito, a gente não tem o Cacife pra ficar aqui não, mas quem sabe, né, um dia. Por enquanto a gente fica muito feliz em poder curtir o Chef Mickey. Também tem a loja aqui do resort, a BVG, com tudo dos 50 anos ali, vamos dar uma olhadinha lá depois. A gente tá esperando aqui eles chamarem pra nossa mesa ficar pronta, disseram que estão limpando, e mais ou menos em 5 minutos vai ficar pronto. Olha que bonita essa lojinha, vamos dar uma olhadinha na loja. Vamos ver o que o Oliver vai querer explorar dentro da loja? Já tô vendo umas coisas ali de Toy Story, já começou a se empolgar, já vai lá, já vai meter a mão. Tem o Forky, Buzz Lightyear, o que que ele escolheu? O Forky. Que lindo esse Forky! Você vai comprar, é, bebê? Ou é o papai que vai ter que comprar isso aí agora? Deixa eu ver, me mostra? Mostra pro papai? Uau! Que bonitão! Vai querer esse? Aquela bagatela de... Ó, 20 dólares! Não é tão ruim, 20 dólares por brinquedo aqui na Disney, num hotel, que é o mesmo preço dos parques. Nada mal. Agora ele vai tirar todos da prateleira iguais e colocar tudo no chão. Pra quê? Não sei. Olha que sensacional esse castelo da Cinderela aqui. Olha pra isso. Ainda tem uns personagens ali atrás, tudo tematizado dos 50 anos. Olha que legal! Acho que o Oliver vai querer um. Tá pensando. Tá tocando ali. Não sabe ainda se quer ou não. Olha aí, o Oliver já ganhou um cartãozinho assinado por todos os personagens. Olha que coisa linda! Yeah! E ele acabou de ver o pateta ali. Olha a animação. Olha a felicidade. Não, a melhor pra você. Olha o que eu tenho 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 pra você. Ela tá chorando aqui, ó. Cara, destruí as fotos, não vai prestar um. O Chef Lincoln funciona no sistema de buffet, mas depois do Covid, eles passaram por algumas mudanças. Hoje em dia, você paga por volta de 55 dólares no jantar para cada adulto. O Oliver, por exemplo, não paga e tem um valor reduzido para a criança. Eles vão trazer todas as comidas do buffet para a sua mesa. Então você não vai lá buscar e você também não precisa pedir nada. Eles simplesmente vão trazendo, trazendo, trazendo. Bebidas não alcoólicas, tipo refrigerante e suco, também estão inclusas. E a comida das crianças também é um pouquinho diferente. Os personagens param um por um, cada um deles, nas mesas, para tirar foto, abraçar e conversar com todo mundo. E é claro que essa é a grande atração aqui do Chef Lincoln. Por isso que ele é tão caro também. A comida, a gente vai dar uma olhada, mas eu não tô muito confiante que vai ser cinco estrelas. Mas ter esse contato com os personagens, poder abraçar, tirar foto, sem aquela correria e sem pegar fila, é por isso que você tá pagando uma refeição com o personagem aqui na Disney. Começando a chegar os pratos aqui. Esse aqui é o prato Kids, que tem nuggets de frango, macarrão com queijo, brócolis, tater tots, que é um negócio de batata empanada, e corn dogs, que é salsichinhas empanadas também. Também chegou aqui o serviço de pão, com pão de focaccia. E chegou três tipos de salada. Uma salada com camarão e abacate, uma salada Caesar, e uma salada com quinoa e mais o que, amor? Arroz integral? Quinoa e arroz integral. Quinoa e arroz integral. Tá tudo parecendo muito bonito, mas essa de camarão e avocado, pra mim, com certeza vai ser minha favorita. O Oliver tá experimentando todas as coisas de todos os pratos, dos adultos e das crianças. Mas, pelo jeito, tá provando. Yes, I can't. Mickey! Oliver! Olha quem tá vindo pra sua bairro! Mickey Mouse! Olha quem ele é! Aqui? Esse pão pão! Ele tá hungry! Você dá um hug? Onde é que dá um hug? Oh, meu Deus, ele é tão bonita! Eu não posso ir embora! Ele vem, né? Ele vem, né? Ele vem, né? E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Olha o Puffy! Número um! Sim! Pratos principais aqui, chegou um nhoque de batata, uma cara maravilhosa. Aí as partes das carnes, temos New York strip, uns quatro pedaços aqui. Temos também porco com molho de barbecue aqui, também tá com uma cara boa. E temos salmão grelhado aqui desse lado. E pra complementar, temos arroz integral com vegetais, mais vegetais grelhados, temos cenoura e aspargos. E temos uma cassarola de batatas, que várias camadinhas de batatas, tá com uma cara bem boa. Todos esses são os pratos quentes. Se você ainda tiver com fome depois disso aqui, você pode repetir, tá? Mas pra duas pessoas mais um bebê, eu não acho nem que a gente vai conseguir comer tudo isso aqui. Olha como linda ela é! Oh meu Deus! Oliver! Oliver! O que é isso? Oliver! 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 O que é isso? No, isso é o número um. É! Olha isso! Olha isso! É! Olha isso! Esse abraço! Oliver, diga número 1! Yay! So good! So good! All right, all right! Do you like it? Oh! Can I get a little kiss? Bye-bye! High five! You wanna say bye-bye? High five? Yay! Yay! Happy birthday, girl! The Mickey autograph card! Thank you! We're gonna light it up, just be careful, please! Yay! Happy birthday to you! 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 Yay! You're going to sing! You're going to sing! You're going to sing! Again? Again? Yay! Yay! It's a Mickey cupcake! Thank you! Look at that cute! They brought a cupcake for Oliver, do Mickey! Yay! He's going to eat the whole thing! And they brought the dishes! Look at this! Cookies! Some red cake cake, I don't know what it is! There are several. There are four tortellettes. There are three serving right now. I have two. And there are three. Apple tares, strawberry cake, chocolate mousse, chocolate mousse and chocolate mousse. Perfect! Você tem que fazer as tortas de maçã, bolo de morango, mousse de chocolate com óleo e cookies. Olha pra isso, que bonito. Vamos comer tudo isso aqui. Lá vai ele. Não para, é um segundo. O que você vai fazer aí, rapaz? É, chamando a mamãe para abrir para você. Um sabre de luz. Uau! E aí, o que vocês acharam da nossa experiência aqui no Chef Mickey? Olha, foi bem caro, tá? Com o tip, com tudo, saiu por volta de 130 dólares para dois adultos e olha que ele não pagou absolutamente nada. A comida foi bem gostosa, mas não foi nada espetacular, tá? Foi gostosa. Isso. Agora, novamente, você está pagando para esse encontro com os personagens. O Mickey veio quatro vezes na nossa mesa. O Pateta brincou pra caramba. O Donald brincou com o Oliver sem parar um minuto. Abraçava, dava beijo. O Mickey dava beijo. A Minnie falou para o Oliver pegar no sapato dela. Olha, que experiência maravilhosa. O Oliver se divertiu muito, né, filho? O Oliver fez high five em todo mundo. Abraçou tanto, abraçou o cloro de um jeito. E agora está ali tentando um emprego aqui na loja da Disney. A experiência foi inacreditável. Vem com o papai. A experiência foi muito, muito boa e com certeza vale a pena fazer. Algumas vezes na vida vale. Agora a comida podia ser um pouquinho melhor, vamos admitir. Agora é muita comida, tá? Entrada, prato principal, sobremesa pra caramba. Se você quiser, você pode repetir absolutamente tudo. Então assim, quer ter essa experiência única com os personagens? Venha para o Chef Mickey, com certeza. Existe comida melhor na Disney World? Também existe. É cara também, mas existe. O bom é que tem opção pra todo mundo. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Diga tchau, tchau. 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 Obrigado.